Esta é a autoridade do município Cova-Lima, no chefe de delegação territorial Cira, encontro, preparação, baileção parlamentar, Ira Cova-Lima. Diretor-secretário técnico, administração eleitoral, município Cova-Lima, Francisco Guzmão, explica. Objetivo é o encontro com a autoridade do chefe de delegação, né? Ato divulga a informação, onde evita crime eleitoral, baileção parlamentar, né? O que se realiza, Iraloron, o que se realiza, né? Diretor-secretário acrescenta, além de fazer informação, quando vai crime eleitoral, apresentamos quando vai preparação logística no segurança, onde assegura a festa democracia Torremata. O que é dentro do município Cova-Lima? O que é difícil, nós temos brigada, a Capulina Estafsira, e nós precisamos fazer o material completo. E o que é o secretário do município Cova Lima, Francisco de Jesus Alves, declara, pronto coopera o que está, o que for apoio logístico, o que é o transporte no equipamento essencial selo, o que facilita o serviço está. O município Cova Lima está preparado, o que é o transporte, o que é o transporte, que é o que é o apoio às entidades, o que é o administrador posto, o que é o transporte, o serviço municipal, o delegação territorial, o que é o hoto, o que é o amato, a minha carreta quase e 20 e tal, o que é o preparado para o apoio ao processo de ilusão do município Cova Lima. Sorenselo, comandante Penitelli, município Cova Lima, superinterente polícia, Basilio de Jesus, explica. O papel PNT ali, ato assegura a estabilidade e a nação. Também, se lá foi espaço para qualquer grupo, que indivíduo, ato crê instabilidade. O papel PNT ali, ato assegura a estabilidade e a nação. Também, se lá foi espaço para qualquer grupo, que indivíduo, ato assegura a estabilidade. O papel PNT ali, ato assegura a estabilidade e a nação. O papel PNT ali, ato assegura a estabilidade e ato assegura a estabilidade e ato assegura a estabilidade. PEMELECERO!